Olá galera, como é? Como vai? Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Aqui que tá falando é o amigo Roberto Firmino, tá? Bom, esse vídeo aqui é totalmente diferenciado, tá? Eu dedico esse vídeo aqui a todas as mulheres que estão sofrendo agressões verbais ou físicas, tá? E não tem coragem de tomar uma atitude, tá? Eu vou dar algumas dicas através desse vídeo. E se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, eu já fico feliz, tá? Eu já fico feliz. Você não está sozinha. Embora eu não vejo nenhum outro canal, tá? Famoso. Eu não vejo ninguém tomando atitude pra conscientizar as pessoas, né? Eu vou tentar fazer o mínimo aqui. Vou tentar fazer... Fazer alguma coisa, né? Pra tentar ajudar. Pra que isso pare, gente. Diariamente, né? Eu... Quando ligo a TV, eu coloco no telejornal, né? Eu vejo notícias tristes, né? De canalhas que mataram... Ex-namorado, matou a ex-namorada, marido matou a esposa, porque terminou... Enfim, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui sem roteiro nenhum, tá? Tô falando aqui, mas é do meu coração, tá? E... Enfim, eu vou tentar de algum jeito dar algumas dicas do que você deve ou não fazer Pra se proteger de canalhas, pilandras que... Que... Que não aguenta levar ou não, né? Que não aguenta o fim de um relacionamento. Bom, infelizmente, né? Tem muitos caras por aí, né? Que acham que a mulher é um objeto dele, tá? Que se não for do jeito dele, então... Do jeito dela não vai ser, tá? Bom, você deve prestar atenção no modo que ele fala com você, tá? Se ele grita com você, se ele não tem respeito por você, esse já é um sinal de você cair fora, tá? Bom, hoje ele grita com você, amanhã ele te bate, depois da manhã ele te mata. Bom, então você não deve dar a sopa pro azar, tá? E na primeira agressão, gente... Na primeira agressão, caia fora, termine o relacionamento. Ah, mas eu gosto dele... Bom, se eu fosse você, eu gostava mais de você. Você tem que gostar mais de você, tá? Você tem que se colocar em primeiro lugar, tá? Que se ele realmente gostar de você, ele não vai te agredir nem com palavras, nem fisicamente, tá? Bom, eu sei que as mulheres são muito mais sensíveis do que os homens, né? Elas acham que ele vai mudar com o tempo. Muitas, né? Muitas pensam assim. Mas você tem que pensar racionalmente, tá? Se o cara gosta de você, ele não vai te agredir, tá? Ele vai te tratar com respeito, tá? Jamais, jamais ele vai te bater, jamais ele vai gritar com você, tá? Essa é uma... é uma lei do amor, né? Eu não sei se eu posso usar esse termo, né? Imaginem que o cara já te agrediu e você foi na delegacia, abriu um B.O. contra o cara e o cara tem que ficar distante de você, né? Alguns, sei lá... Enfim, ficar longe de você, né? Bom, aí o cara começa a te mandar mensagem no celular. Ah, eu mudei, tá? Te chamando, marcando encontro com você. Bom, não vá até o cara, não vá, tá? Bom, não vá até o cara. Jamais, diga que não vá. Aliás, troque de chip. Se possível, evite passar nas mesmas ruas que você passava antes. Mude o seu itinerário, tá? Pra que ele não te encontre. Já ouviu falar num canto da sereia? Então, é praticamente a mesma coisa, tá? Porque você está mexendo com o ego do cara e você nunca sabe qual a atitude do cara, o que o cara realmente vai querer com você. Bom, ele vai demonstrar simpatia, pra te atrair, pra que você vá até ele. Mas de jeito nenhum vá, tá? Bom, por que que eu estou dizendo isso? Bom, eu já vi em várias reportagens, né? Que as mulheres, assim que elas foram agredidas, elas foram da polícia, abriram o B.O. contra o cara, e aí tem ali Maria da Penha, tá? Aí a polícia diz que o cara não pode chegar até a mulher, né? Ficar um, sei lá, alguma distância longe dela, tal. Mas aí o cara começa a tentar, né? Ser simpático, a tentar o encontro. Por quê? Mas já pensando em fazer a maldade de pôr, entendeu? Aí elas caem na lábia do cara e vai ao encontro do cara, e aí? Muitas morrem assim, tá? Eu tenho que ser verdadeiro aqui, eu tenho que dizer a verdade, tá? Enfim, infelizmente, este é a situação do Brasil hoje em dia, tá? Você não vê político fazendo nada, você não vê nenhuma atitude de nenhuma autoridade para tentar combater, né? Para tentar parar a morte das mulheres, né? De muitas mulheres que estão morrendo na mão de canalhas, covardes e pilandras, tá? Eu quero deixar claro que eu não estou generalizando. Eu sei que tem muitos homens, gente boa, que sabe tratar uma mulher, tá? Isso aqui é para aqueles pilandras, safados, que não respeitam as mulheres, tá? Bom, eu sei que a Lei Maria da Penha é muito eficaz, tá? E ela ajuda muito as mulheres que sofrem agressões, que apanham, tá? Mas você tem que fazer a sua parte também, tá? Mantenha a distância desses pilandras. Se você terminou com ele porque ele te agrediu, mantenha a distância, troque de chip. Se possível, mude de cidade, se puder, mude para um outro bairro. Não deixa o endereço para o cara, não deixa ele encontrar onde você mora. Se possível, exclua seu Facebook, enfim, você tem que sumir da vista esse cara, entendeu? Porque tem muitos tipos de psicopatas por aí, tá? Essa é a verdade. Tem muitos machistas por aí, tá? Que não pode ouvir ou não, que não pode saber que a mulher terminou com ele, e aí ele quer matar. Essa é a verdade, tá? Enfim, a primeira agressão que o cara fizer com você, termine e caia fora, tá? Troque o número do WhatsApp, se possível exclua seu Facebook, ou então bloqueie. Enfim, mude as ruas que você passa geralmente, né? Enfim, não deixe ele te encontrar, e se ele te convidar para qualquer lugar, não vá de jeito nenhum. Porque você não sabe as intenções do cara, tá? Se ele vai te fazer algum mal, tá? Baseado nas reportagens que eu vejo, é isso que acontece, tá? Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu sei que eu não escrevi roteiro nenhum, tá? É isso aí, vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.